Amarante, cidade à beira do Rio Tâmiga, do amor, da gastronomia, da cultura e da minha mãe. Por isso também sou apaixonado por esta cidade, que é distrito do Porto e fica distante a cerca de 60 quilômetros, 45 minutos pela autoestrada. Paisagens majestosas. O Rio Tâmiga é o mais extenso afluente do douro nascido na Galiza, que corre aqui no coração da cidade e realça essa extensa fileira de casas que se ergue sobre ambas as margens. E são dois fatores da natureza que impressionam quem visita Amarante. Também, em épocas de verão, de muito calor, diferentemente desse momento que vivemos, é claro, nós podemos encontrar muitos imigrantes, muitas famílias curtindo esse rio. A ponte de Amarante, importante ponto de passagem, no passado principalmente, para a região onde traz os montes, traz na sua história a heroica resistência da população às forças de Napoleão, que, no início do século XIX, invadiram Portugal. A igreja e o mosteiro de São Gonçalo de Amarante é um complexo monumental, arquitetônico, que é conhecido pela sua fotogênica e gradual porta-lateral do renascimento italiano. Posso dizer que é a menina dos olhos de quem nasceu nesta linda cidade. No interior, encontramos um impressionante altar barroco dourado. A torre do sino do mosteiro foi adicionada durante o século XVIII. E, em um dos claustros do mosteiro, está alojado o Museu Amadeu de Souza Cardoso. Mas, se você é como eu, apaixonado pela gastronomia portuguesa, aqui vai encontrar vários restaurantes e confeitarias. Você vai encontrar o famoso cabrito, o cabritinho de leite, o bom bacalhau, que não pode faltar, o bom arroz à cabidela. Na parte dos doces, você tem o destaque dos doces conventuais e típicos da região. Tem, também, aqui em Amarante, que vem se modernizando também, e nunca esquecendo a essência da sua história, a cozinha contemporânea. E, claro, o bom vinho verde da região. Como em muitos outros países da Europa, Portugal, infelizmente, não é diferente em relação aos incêndios nesta época. E, no momento da nossa gravação, presenciamos o trabalho dos bravos e heróicos bombeiros portugueses no combate de um incêndio aqui bem próximo, onde nós estamos. E os bombeiros vindo buscar água em um trabalho muitíssimo arriscado. O Corpo de Bombeiros, o seu serviço aéreo, tendo muito trabalho neste final de tarde aqui de domingo, dia 25, por volta das 19 horas, temperaturas chegaram aos 38 graus durante o dia. Neste momento, já ao fim do dia, ainda muito alto, com cerca de 32 graus. Está aí, mais um destino de excelência, para você conhecer ou rever, através da Gautur Turismo. Nossa descoberta poderá ser o seu próximo destino.